Bom dia, meu nome é Jassana Andrade, eu sou estudante de enfermagem da UFBA do 9º semestre. Bom dia, meu nome é Ingrid Danto, eu sou estudante de enfermagem da UFBA do 9º semestre. Nós estamos aqui hoje para apresentar um estudo que a gente realizou, denominado Características de Acidentes por Animais e Conduta Profilática contra a Raiva Humana em usuários de uma unidade de saúde da família de Salvador. Trazendo uma breve definição sobre a raiva. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem. Ela é caracterizada como uma encefalite progressiva aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada por um vírus do gênero lissavírus da família Rabdoviridae. A transmissão para o homem se dá através do contato da saliva do animal infectado, seja por meio de lambeduras, arranhaduras e ou mordedores. Inicialmente, o indivíduo acometido pela raiva apresenta sintomas inespecíficos. Com a progressão da doença, aparecem as manifestações mais graves de acometimento do sistema nervoso central, como ansiedade, inquietação, hiperexcitabilidade, alucinações, delírios, espalhos musculares generalizados, involuntários, coma e, por fim, o óbito. Do aparecimento dos sintomas até a evolução para o óbito, são aproximadamente de 2 a 7 dias. A vacinação se constitui o único método eficaz contra a doença em humanos para os casos de pré e pós-exposição. O objetivo desse estudo foi descrever as características dos acidentes por animais e a conduta profilástica seguida contra a raiva humana em usuários de unidades de saúde da família de Salvador no período de 2017 a outubro de 2022. A metodologia utilizada tratou-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa em usuários da unidade de saúde da família estudada. Foram incluídos usuários expostos e pré-expostos a acidentes por animais. Os dados foram coletados a partir de análises de documentos preenchidos pelas técnicas de enfermagem responsáveis pela sala de vacina e para análise descritiva foram utilizadas as seguintes variáveis tipo de exposição, tipo de lesão, animal e esquema proposto. Por um resultado, verificou-se que de 853 expostos ao acidente por animais 0,7% corresponderam à lambedura, 13,59% à arranhadura, 76,31% mordedura, 8,2% à associação entre arranhadura e mordedura e 1,2% não foram especificados. Analisando quanto ao local da lesão, observou-se que 39,03% sofreram lesões nos membros inferiores. 11,95% sofreram lesões em membros superiores, 4,57% em cabeça ou pescoço, 32,94% em mãos ou pés, 3,63% em tronco, 0,93% em mucosas, 5,74% sofreram lesões múltiplas e 1,2% não especificou qual o local da lesão. Quanto à profilaxia indicada, 70,31% foi indicada apenas vacina e observação, 12,1% apenas a vacina, 8,5% o soro associado à vacina, 8,03% apenas a observação do animal e em 1,04% dos casos não foi especificada a profilaxia indicada. Podemos concluir que por se tratar de uma infecção letal, é imprescindível a conscientização por parte da população para a finalização do esquema profilático proposto, que vai ser definido a partir de informações como o tipo do animal agressor, o local e o tipo da lesão, se esse animal é ou não passível de observação e se apresenta sinais sugestivos da doença, podendo ser apenas observação, apenas vacina, associação entre vacina e observação ou associação entre vacina e soro. É importante também se orientar que a vacinação dos animais domésticos também se configura como uma proteção humana. Cabe aos profissionais de saúde a atualização sobre os novos protocolos de imunização para os casos de raiva humana, bem como o preenchimento correto das pistas de notificação compulsória e dos instrumentos próprios de cada unidade para os casos de pré e pô-disposição para que possa ter como eixo os estudos futuros. Obrigada, tenha um bom dia.